E o Shopping News hoje está aqui na Ischiban Motos, a sua boutique de peças e acessórios em Mogi das Cruzes. Jaquetas, botas, calças, capacetes, acessórios sempre com a melhor qualidade à sua espera. Capacetes das melhores marcas, LS2, Shark, No Risk, MT, Vaz, Mix, BF. Você encontra tudo aqui na Ischiban Motos. Peças para reposição, manutenção da sua moto e ainda na compra do óleo, você faz a troca na hora, aqui mesmo, na Ischiban Motos. Anote o endereço aí, Rua Ipiranga 214A, no centro de Mogi das Cruzes. O telefone é o 4728-1709. 4728-1709. Ischiban Motos, vem pra cá!